Esculhambando a polícia! Que palhaçada! Minha gente, como é que o policial fica sendo humilhado desse jeito que não pode prender essa mulher, gente? Eu acho que ela tá doida, não tá não? Olha, me cri... Não! Ela vai apanhar! Minha gente! Ei, você não pode fazer isso com ele, não! Ela tá confindo nele! Oxi! Sai daí, doida! Sai daí, maluca doida! Gente, isso é desacato, não é não? Meu Deus! Aí, é isso aí, minha gente! A polícia é humilhada pela população, entendeu?